Oi gente, sempre que eu falo de reconstrução aqui no canal e cauterização rola uma dúvida do que é cada um O que é reconstrução, o que é cauterização, são a mesma coisa, pode ser feito no mesmo momento da vida Não pode, todo mundo pode fazer, só algumas pessoas podem, enfim, um monte de dúvida Então no vídeo de hoje eu vou te explicar direitinho o que é reconstrução, o que é cauterização Há diferença entre elas e é claro, onde, quando e por que você deve fazer cada uma delas Mas antes de te dar essa aula eu tenho um recado para quem é de São Paulo, no dia 29 de julho Temos um encontrinho marcado lá na Marquise do Ibirapuera Eu, um monte de marca bacana vamos estar lá te esperando Então eu vou deixar aqui na box de descrição mais informações sobre o evento e o link do Facebook Onde eu estou mostrando vários spoilers do evento, tá? Então se você quiser ir, separa aí o dia 29 de julho porque eu estou saindo do Rio de Janeiro para São Paulo só para te ver Começando pela reconstrução, que é o que a gente mais fala, é uma etapa do cronograma capilar Mas ela não é só uma etapa do cronograma capilar Ela é responsável pela reposição proteica dos fios Ela devolve ao cabelo proteínas e aminoácidos que são perdidos em processos químicos e também são perdidos diariamente Então sim, se o seu cabelo é virgem e você não faz nenhum tipo de nada do seu cabelo, só cuida mesmo Você também precisa de reconstrução porque essas coisas a gente perde com a idade, com a ação do tempo Enfim, com um monte de coisas a gente perde proteína e aminoácidos Então a reconstrução serve para fazer uma reposição desses ativos no cabelo Eu costumo definir a reconstrução como um cimento na obra Ela vai preencher ali onde o seu cabelo está faltando, onde o seu cabelo está com buraquinhos E depois vai ajudar a selar, então é ali o reboquinho do cabelo A reconstrução é feita com máscaras, com opolas, com queratina líquida, com várias coisas Mas normalmente mesmo são máscaras de reconstrução que a gente costuma usar no nosso cabelo A gente simplesmente aplica a máscara e não precisa fazer mais nada depois disso Ou seja, a gente não precisa de fonte de calor, a gente não precisa de secador, a gente não precisa de chapim A gente só precisa de uma máscara de reconstrução Já a cauterização, como o próprio nome já diz, ela vem para cicatrizar o fio Quando a gente faz uma cirurgia, a gente fala que vai cauterizar ali o vasinho Vai cauterizar ali a pele, que é cicatrizar Quando você arranca um ciso, ele vai lá com, acho que é um bisturi, sei lá o que que é aquilo É elétrico e cauteriza, para ali o sangramento, fecha o machucado E assim como nas cirurgias, a cauterização capilar precisa de uma fonte de calor É isso que vai fazer o seu cabelo se recuperar, o calor aliado com os ativos da cauterização A base da cauterização é a queratina E por causa disso, por causa da queratina, que é o ativo que a gente usa na cauterização E queratina também é uma forma de reconstrução A cauterização não deixa de ser um tipo de reconstrução Assim como a reconstrução, a cauterização pode ser feita em cabelos lisos e cabelos cacheados O que vai mudar é a fonte de calor que você vai usar Então no cabelo liso você vai secar, com o secador escovando E fazer uma prancha No cabelo cacheado você vai usar o difusor E dependendo do tipo de cacho, tem gente que usa babyliss também O importante na cauterização é a queratina aliada com uma fonte de calor Como eu falei, a reconstrução é uma coisa que a gente faz muito, mas com mais frequência Ela é um tratamento mais leve e pode ser feita em qualquer tipo de cabelo Já a cauterização é um tratamento mais agressivo Vamos dizer assim, entre muitas aspas Porque se ela vai se catrizar o fio, ela não pode danificar o fio Entre aspas, de novo A cauterização é um processo mais intenso E como ela leva a fonte de calor, ela não pode ser feita em qualquer tipo de cabelo Ela não pode ser feita em cabelo elástico Ela não pode ser feita em cabelo muito danificado Ela não pode ser feita em cabelo quebrando Então se o seu cabelo está muito danificado, você não pode fazer a cauterização Pelo simples fato de um cabelo muito danificado não poder usar a fonte de calor Até tem como você fazer uma cauterização sem uma fonte de calor Mas aí ela não é uma cauterização de fato Vamos dizer que ela é uma falsa cauterização Porque para cauterizar, você precisa do calor Essa é a diferença entre cauterização e reconstrução Que muita gente tem dúvida Eu espero agora que você tenha entendido Reconstrução é um processo mais leve Que pode ser feito com mais frequência em todo tipo de cabelo Cauterização, um processo mais intenso Que pode ser feito em qualquer tipo de cabelo que não esteja danificado Essa é a diferença entre as duas Ambas são reconstruções Mas cada uma tem a sua indicação Se você sabia a diferença de reconstrução e cauterização Me conta aqui nos comentários E se você não sabia, ainda ficou alguma dúvida Comenta aqui também porque eu respondo todos eles Se esse vídeo te ajudou, tirou a sua dúvida Tirou aquele medo da cauterização ou da reconstrução Já clica aqui no gostei pra mim E manda um vídeo pra aquela amiga pra me ajudar E se você estiver aqui no vídeo do nada Caio de paraquedas Se foi com a minha cara Se inscreve aqui no canal Um beijo e até o próximo vídeo Tchau